Gente, está acontecendo um evento muito bacana aqui, eu estou super ansiosa inclusive para ler esse livro, não só porque trabalho na Rede Meio Norte, mas porque sou jornalista e sou uma apaixonada por televisão. Hoje acontece um lançamento super especial do livro A Nova Televisão é Regional? É uma indagação e é o título do livro. O livro fala de um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte em específico, que se você não sabe, é um case de sucesso em todo o Brasil. Inclusive outras televisões nacionais vêm estudar para saber o que acontece no Piauí. E o Julimar Silva foi o idealizador e o escritor desse livro e nesse momento nós estamos ao vivo com a repórter Solange Souza que vai nos trazer detalhes desse super lançamento e desse trabalho. Bom dia Solange! Bom dia Raquel para você e a todos que nos acompanham em vários estados do país. O nosso sinal chega cada vez mais longe Raquel e isso só é possível por causa de um projeto pioneiro, ousado, que serve de modelo para todo o país, que é o projeto de regionalização da TV Meio Norte. Há 12 anos a emissora se tornou uma rede regional, passou a valorizar ainda mais as potencialidades locais, a cultura, os grandes eventos, levou o Piauí, a imagem, os programas produzidos no Piauí cada vez mais longe. E essa trajetória de muito trabalho, de muito sucesso, de muito pioneirismo está retratado, eternizado em um livro que é lançado neste momento aqui na sede do Grupo Meio Norte de Comunicação, no bairro Monte Castelo. São 900 páginas de um projeto considerado um dos mais ousados do país. A Rede Meio Norte é a primeira rede regional do país. O autor do livro é o jornalista Julimar Silva. Ele que concluiu o curso de mestrado e, na tese dele de mestrado, ele defendeu a importância dos processos de regionalização das emissoras de TV. E o principal exemplo no país hoje é a Meio Norte. O projeto desenvolvido aqui serve de modelo hoje para todo o país. Com o projeto de regionalização em prática, que começou há 12 anos, a TV Meio Norte se tornou a sexta maior emissora do país em expansão e tecnologia. Hoje, são quase 40 programas produzidos no Piauí, com o talento, com o trabalho dos profissionais piauíenses. 24 horas por dia, programação 100% regional, valorizando o que o Piauí tem de melhor. E esse processo de regionalização segue uma tendência mundial das grandes emissoras de TV de todo o mundo. É o olhar voltado para o local, para o particular, para as particularidades locais. E o exemplo do Piauí deu tão certo e serve de modelo para todo o país, que hoje essa história está eternizada em um livro. O Julimar Silva, ele é baranhense, já trabalhou aqui no Grupo Meio Norte há algum tempo e decidiu abordar no trabalho dele, na tese de mestrado, esse importante marco na história da televisão brasileira, da televisão piauiense, que é o processo de regionalização da TV Meio Norte. Hoje, o nosso sinal chega a 20 estados do país, em canal aberto ou em canal fechado. O jornalista Julimar Silva é maranhense, nasceu em Caxias, trabalhou aqui na Rede Meio Norte, concluiu o mestrado dele na Universidade Federal do Piauí. São, ao todo, Raquel, 900 páginas que retratam toda a trajetória de sucesso do Grupo Meio Norte no desenvolvimento do projeto de regionalização. E quando a gente fala em Grupo Meio Norte, para que fosse possível chegar a esse ponto tão importante que é a regionalização, é preciso falar também que o Grupo Meio Norte foi pioneiro em outras áreas também consideradas muito importantes. Há 25 anos, a TV Meio Norte foi a primeira emissora da região nordeste a subir a imagem para o satélite. Raquel, se hoje isso ainda é um desafio, você imagina há 25 anos. Então, a TV Meio Norte foi a primeira a subir a imagem para o satélite, também foi a primeira a fazer ao vivo streaming na internet há 10 anos. E essa trajetória de sucesso, todas essas importantes vitórias, estão retratadas no livro. Nesse momento, o jornalista Julimar Silva faz a apresentação oficial do projeto para os colaboradores do Grupo Meio Norte de Comunicação, pessoas que viram de perto o desenvolvimento desse projeto. E nós vamos conversar com um dos diretores do Grupo Meio Norte de Comunicação, o jornalista Urias Moura, que faz parte dessa solenidade, está ao lado da empresária Indezina Serra, acompanhando de perto o lançamento desse projeto. Vamos acompanhar um pouco esse momento tão importante para a história da TV Meio Norte. Raquel, nós temos aqui vários colaboradores, pessoas que estão no Grupo Meio Norte desde 1984, quando a emissora nasceu lá na cidade de Timon, os novos colaboradores, aqueles profissionais que viram de perto esse processo de regionalização, e os novos que estão acompanhando as mudanças. Hoje, o Grupo Meio Norte é cross-mídia, tudo integrado. A emissora tem duas, o Grupo Meio Norte tem duas emissoras de TV, quatro rádios, um portal. E é uma referência no Piauí, na comunicação e na forma que mostra as potencialidades do Piauí para o Brasil e para o mundo. Hoje, o site MeioNorte.com é um dos mais acessados do país. Nós temos os nossos canais no YouTube, então, são muitos meios de comunicação integrados, plataformas de comunicação integradas para a divulgação das potencialidades do nosso Piauí. O livro está sendo lançado nesse momento. Raquel, daqui a pouco eu volto com uma entrevista com o autor do livro e com o nosso diretor Urias Moura. Raquel. Muito bom, Solange. A gente acompanha aqui esse evento que está acontecendo ao vivo aqui na Rede Meio Norte e com a forma Meio Norte de fazer televisão, a gente já mostra full time, né? Mostra acontecendo, porque para você ver, inclusive, é um marco da Rede Meio Norte fazer ao vivo, né? Para o Piauí realmente foi aquela que foi a pioneira. Uma programação, 24 horas, é realmente uma história sensacional, vale a pena e merece a comemoração, merece o registro, merece um livro. Um impacto social muito importante para esse Estado, não só para o Estado, mas para toda a região. Então, já já a gente volta. Aí viralizou. E agora, vamos voltar ao vivo para o super lançamento do livro. A nova televisão é regional? É, na Rede Meio Norte. Solange, com você. O processo de regionalização da Rede Meio Norte é considerado um dos mais importantes cases de sucesso da comunicação do país. Foi a primeira emissora do Brasil a se regionalizar. E esse processo garantiu importantes vitórias. Toda essa trajetória de muito trabalho, de muito sucesso, de pioneirismo, agora está eternizada em um livro com mais de 900 páginas, Raquel, que é lançado neste momento aqui na sede do Grupo Meio Norte de Comunicação. Uma das pessoas que participou, o Julimar Silva, é o jornalista responsável pelo livro. Tem 900 páginas, Raquel. Conta toda a trajetória, o pioneirismo do Grupo Meio Norte no processo de regionalização. Olha só o tamanho desse livro. É uma obra para pesquisas. O Julimar Silva, que é jornalista, já trabalhou aqui no Grupo Meio Norte de Comunicação. Nesse momento, Raquel, ele faz uma sessão de autógrafos desse momento tão importante para a história da comunicação Piel e esse, principalmente, para a história do Grupo Meio Norte. Julimar, bom dia para você. Quero interromper o momento. Parabéns pelo livro. Muito obrigado. Eu queria que você falasse da importância do processo de regionalização do Grupo Meio Norte para a televisão brasileira. De fato, é um passo muito importante que a emissora dá em direção a esse processo que é um caminho sem volta também. A regionalização televisiva, ela começa a acontecer no país no final da década de 70, porém, da forma que a Rede Meio Norte está fazendo, ele é pioneiro. Porque é uma emissora que está no estado do Piauí e que, a partir daqui, emite o seu sinal, eleva os conteúdos de várias regiões, tanto do Piauí quanto do Maranhão, do Ceará, dentre outros estados. E isso faz com que, de forma pioneira, ela desenvolva esse processo aqui. Então, o livro, ele é uma análise de 21 programas da emissora, dos 40 programas que, no momento da pesquisa, a emissora contava com eles. E a gente faz uma análise de como esses programas, de como os conteúdos difundidos pela emissora aparecem no conteúdo da emissora, mas também como a emissora está se expandindo e como o processo, ele está se aprimorando. Porque, de fato, essa questão do aprimoramento, ela é fundamental. Outro detalhe muito importante, principalmente para quem faz televisão regional, são passos importantíssimos que precisam ser dados. Primeiro deles, a localização do território. Um outro é o relacionamento com a comunidade. Um outro processo é a profissionalização do jornalismo. E isso, esse processo, junto com o que a emissora faz de levar sua estrutura para os lugares onde ela é instalada, isso aí tudo ajuda para que esse processo seja ainda cada vez mais sucesso, seja feito com cada vez mais sucesso. Então, é essa conexão que a emissora precisa estabelecer todos os dias com o público que assiste, que vai fazer com que ela seja uma emissora regional de sucesso. Dois anos de um trabalho intenso de pesquisa, Julimar. Verdade, dois anos. Eu quero agradecer desde já a minha orientadora, a professora Samanta Viana Castelo Branco, que não está aqui exatamente por conta dessa tragédia que aconteceu lá na Universidade Federal do Piauí e ela está dando as devidas atenções para a nossa solidariedade, inclusive, aos familiares da jornalista que foi vítima deste cruel assassinato. E a gente, quero agradecer a minha orientadora, ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Piauí também. Muito obrigada, Julimar. Boa sorte no seu trabalho. Olha só, Raquel, o livro é lindo. A nova televisão é regional, é uma pesquisa para as pessoas que adoram comunicação, a história da televisão brasileira passa pela Rede Meio Norte, a história da televisão Piauí passa pela Rede Meio Norte, claro. E é um livro que vai servir para muitos estudantes, para muitas pesquisas. E uma das pessoas que participou ativamente desse processo, que viu de perto essa transformação, foi o jornalista Urias Moura. Com o processo de regionalização, todo mundo ganha. O Piauí, a programação local e as marcas também, que chegam cada vez mais longe. Urias, bom dia para você. É um momento muito especial para você, que faz parte da história dessa emissora. Na verdade, é um momento especial para todos, né? Acho que principalmente para o empresário Paulo Guimarães, que lá no princípio, há 30 anos atrás, sonhou em toda essa história da regionalização. É um pensamento pioneiro e que a gente depois, junto com uma equipe muito grande de pessoas, pôde participar desse processo de regionalização. O Julimar é uma pessoa da casa, trabalhou aqui no Grupo Meio Norte durante um tempo como repórter. Ele fez a sua pós-graduação e resolveu fazer um estudo aprofundado da regionalização do Grupo Meio Norte, que foi pioneira no Brasil. A primeira emissora de televisão a se desafiar fora do eixo Rio-São Paulo, a ter uma programação 100% regional. E após esse trabalho, ele ampliou esse trabalho, transformando isso em um livro que ele está lançando hoje aqui, em primeira mão no Grupo Meio Norte Comunicação, e depois, evidentemente, vai fazer outros lançamentos em outros lugares. Ele é um profissional do Maranhão, que resolveu se apaixonar pelo Grupo Meio Norte Comunicação, trabalhou aqui com a gente e hoje é um estudioso de todo esse processo de regionalização, que formou a rede de televisão que está presente em 7 estados do Norte e Nordeste, 18 estados do Brasil em canal fechado, 17 em canal aberto, e que é uma emissora hoje que conta com, além dessa expansão de sinal, posições de sucursal em vários lugares do Brasil e do mundo também. A Socorro Sampaio, por exemplo, está ao vivo lá de Viena, todos os dias, trazendo informações do mundo com a linguagem que o regionalismo aqui nosso reconhece, como também a Raniela, lá de Brasília, os nossos repórteres de Parnaíba, do Pará, Belém do Pará, e de todos os lugares onde nós estamos presentes. Você tem ali repórteres que estão posicionados para trazer notícias e agregar informação à nossa programação. Então, não é fácil fazer uma programação com 35 programas no mercado, como o mercado do Piauí, que é um mercado pequeno, mas a orientação estratégica da família Guimarães, do Paulo e de todas as pessoas que integram esse grupo é, sem dúvida alguma, sempre pensar fora da caixa e fazer algo de diferente, e o grupo Meio Norte Comunicação conseguiu isso. Cada vez mais preparado para o futuro, hoje é uma referência para o Brasil. Qual foi o maior desafio nesse processo de regionalização naquela época, há 12 anos? O maior desafio foi fazer outros estados acreditarem que o Piauí tinha, sim, condição de fazer uma programação diferenciada, com a plástica de televisão diferenciada, com cenografia diferenciada, com apresentadores com padrão nacional, porque os nossos apresentadores têm padrão nacional, né? Fazer com que emissoras que em outros estados eram afiliadas, por exemplo, de emissoras nacionais, como Bandeirantes, Rede TV e outras emissoras, TV Cultura, optarem por ter a Rede Meio Norte Televisão como afiliada, ao invés de ter essas emissoras do Eixo Rio-São Paulo, por entender que o conteúdo nosso, de uma certa forma, interessava muito mais a região deles. E esse é um processo constante, isso não para, porque você, às vezes, perde alguma afiliada, entra outra afiliada naquela mesma região. A própria expansão de canais próprios da Rede Meio Norte Televisão, que a gente faz de forma constante, Imperatriz, por exemplo, que é uma cidade importante do Maranhão, lá o canal é do Grupo Meio Norte de Comunicação, é da Rede Meio Norte, é um canal próprio. Então, assim, não é um trabalho que tenha apenas uma frente, são várias frentes juntas, conjugadas, que dependem, prescindem, sem dúvida alguma, de uma equipe preparada e de pessoas que possam realmente estar levando esse sinal para todos esses lugares. Isso sem falar da importância para as marcas. Quem anuncia no Grupo Meio Norte tem a certeza que o produto, o serviço, o nome dele, vai chegar com credibilidade cada vez mais longe? Sem dúvida. O anunciante, ele anuncia no Grupo Meio Norte Comunicação, na Rede Meio Norte, em especial, e ele não só tem a mídia do estado do Piauí, ele tem a mídia de vários estados. Se essa marca for uma marca regional, sem dúvida alguma, ela tem uma potencialização muito maior do seu resultado, com uma precificação de mercado, que é o melhor custo-benefício do mercado do Piauí. Então, você investe com o custo-benefício de mercado do Piauí, podendo expandir seu sinal para vários lugares. Que é a mesma coisa que nós estamos fazendo, por exemplo, agora na Rádio Meio Norte FM, que também está indo para a regionalização, e hoje já tem mais de 20 rádios, e aí, no caso da Rádio Meio Norte FM, 95% são rádios próprias do Grupo, que retransmitem o sinal em vários lugares. Então, já temos rádios no Piauí, no Ceará, no Maranhão, em Tocantins, são mais de 20 rádios espalhadas nesses estados, retransmitindo esse sinal da Rádio Meio Norte FM, e tornando também a Rádio Meio Norte no mesmo caminho que a Rede Meio Norte, numa rádio-rede. Muito obrigada, Urias, pela sua participação ao vivo conosco. Então, um dia muito especial para todos os colaboradores, para toda a direção e para os fundadores do Grupo Meio Norte. Raquel, eu volto com você. Muito bom, Solange, excelente, né? A gente saber também mais da história, da história da Meio Norte, que se confunde também com a história do nosso estado do Piauí, que já tem esse impacto em todo o Brasil e também fora dele. Afinal de contas, online também, você também pode assistir Meio Norte. Inclusive, tem muita gente assistindo pelo Meio Norte Mais, online. Olha aí, um beijo para a nossa audiência, tá?